Então eu acho muito potente, muito forte o conceito de direitos humanos e por isso eu acho tão importante a gente trabalhar na disseminação de uma cultura de direitos humanos que supera essa visão equivocada de que a educação de direitos humanos, que direitos humanos é direito de bandido, direitos humanos é o direito de todos nós. E ele está muito forte com o princípio, a ideia é que ele precisa ser de todos. Então por isso que também as entidades de direitos humanos falam nos direitos das pessoas que estão presas, porque é isso que funda a universalidade dos direitos, é uma coisa essencial. Mas o importante é a gente ter essa visão ampla e que defender direitos humanos não significa defender impunidade, pelo contrário, significa também defender o que a gente chama de Estado de Direito, ou seja, existir um poder público que garanta a todos os seus direitos e que nenhum vai trabalhar sem isso, sem essa garantia de direitos. E nesse sentido eu acho importante a semana que vai então divulgar de uma forma ampla para a sociedade essa concepção, essa visão, esse olhar sobre as nossas vivências na perspectiva dos direitos humanos. E também o prêmio de educação de direitos humanos, que é realizado junto às escolas municipais de São Paulo, porque a gente tem essa oportunidade de ir também no espaço escolar, que é tão crucial para a formação dos cidadãos e cidadãs, que já são cidadãos e cidadãs desde que nascem, pela perspectiva dos direitos humanos, vão poder então vivenciar isso com toda essa carga educacional que a escola deve proporcionar. Obrigado. 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 Obrigado.